Estamos no décimo primeiro conto, velho, vamos terminar esse negócio aí, falta pouco, entra firme A Procura de Reflexo, vamos que vamos Gente, A Procura de Reflexo, antepenúltimo conto aí de Marina Colassan, do livro 12 Reis e a Moça do Labirinto do Vento Temos uma moça que se admirava muito no espelho, e se olhava, e se olhava, e se olhava Só que um dia ela foi no espelho se olhar, e cara, não tinha o reflexo dela no espelho Então ela ficou desesperada e pensou, cara, onde é que tá meu reflexo? Ela pensou, onde é que eu me vi pela última vez? Já sei, foi naquele rio, naquele lago Então eu vou lá no lago, que talvez meu reflexo esteja lá E fui correndo pra lá Chegou no lago, falou assim, lago Me conte uma coisa Você viu por um acaso aí o meu reflexo? O lago, sai fora, menina Tá onde? Tanta coisa que vem aqui pra mim, pra se ver no meu espelho O que eu vou saber dessas coisas? Tá louco? Ah, sai fora Eu não vou me preocupar com miudezas Mas é meu espelho, é meu reflexo, não posso ficar sem desespero Aí o lago falou assim, ó, menina, seguinte Vá por esse córrego aqui Que esse córrego vai dar uma caverna, um lugar secreto E pra lá vão alguns reflexos perdidos que eu mando E ela foi, cara E chegando lá, ela encontrou essa caverna secreta E lá havia, cara, uma bruxa, velho A dama dos espelhos estava lá, cara E ela entrou, os espelhos fecharam a entrada E a menina tava presa ali E a dama dos espelhos falou assim, ó Que que você quer, minha filha? E ela falou assim, ah, eu quero meu reflexo Tal, 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 beleza E falou assim, ó Pode procurar Se você encontrar, fique à vontade E a menina começou a olhar nos espelhos À procura do seu reflexo E encontrava outros reflexos De pessoas perdidas ali Desesperadas E, cara, ela foi ficando preocupada, a menina Então ela percebeu Que ela era uma bruxa terrível, né? Então, ela encontra vários reflexos Mas não o dela E, por fim, encontra o dela Mas totalmente fria e triste Cara, a menina ficou desesperada O que a menina fez? Pegou o espelho Que tava o reflexo E jogou na dama dos espelhos, cara A dama dos espelhos conseguiu escapar Mas esse espelho caiu E quebrou vários outros espelhos Abrindo uma passagem pra menina fugir A menina fugiu desesperada, cara Foi até o lago E, felizmente, lá estava o seu reflexo, cara Gente, quando ela tava cansada Ela foi lá tomar uma água no lago E quando olha pro lago novamente Encontra o seu reflexo Sorrindo para ela E assim termina a história E aí